É bem assim que estou É tudo o que restou Eu tive que escolher Entre eu e te perder Que pena, tudo acabou Eu cresci agora, sou mulher Tenho que encarar com muita fé Seria o bastante Eu vou seguir o meu caminho E te esquecer Pensar um pouco em tentar viver Seria o bastante O que é imortal Não morre no final E se distante é assim Isso não vai ter fim Nem que eu quiser você sai de mim Eu já tentei mas te esquecer assim Não morre no final Não morre no final Não morre no final